Música Pessoal, viemos a Varese na Itália para conhecer a fábrica de um mito. Um mito sobre duas rodas, a MV Agusta. A fábrica está localizada às margens de um belíssimo lago, nesta belíssima província. Nos seus primórdios, aqui se fabricavam aviões, destes que voam nos céus. E hoje também, mas esses outros que voam nas pistas de corrida. Música Humberto, uma das coisas que eu percebi aqui na fábrica é que a diferença de uma moto italiana para qualquer outro tipo de motocicleta é a paixão. E fala um pouco desta paixão. A paixão é um elemento fundamental de quem trabalha na nossa empresa. A paixão é a consciência do prestígio desta moto, de sua tradição, de sua história. Portanto, antes de sermos empregados da MV Agusta, é preciso ser entusiasta, apaixonado por motocicletas. O que a mecânica, a vontade de correr, desenvolver motores, a tradição, Agostini, jogam um ruolo fundamental. Gostaria de saber também da importância do mercado brasileiro para as motocicletas MV Agusta. Eu sempre tive confiança no mercado brasileiro. E agora, graças a nossa parceria com a DAFRA, podemos montar pela primeira vez as nossas motos lá no Brasil. Graças a esse projeto, que foi muito complicado no início, eu acho que agora o Brasil poderá se tornar em breve o nosso mercado número um da MV Agusta. Um respeito incrível a todos os componentes que formam esta moto. Aliás, mais do que uma moto, uma obra de ar. Pessoal, olha só o que eu encontrei no meio de tantas motos aqui na Itália. Uma especial para nós do Brasil. E ela que nos aguarde lá na pista. E ela que nos aguarde lá na pista. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E isso me fascina. Fascina todos os aficionados. E a gente viu que realmente na pista ela corresponde. E toda a tradição da MV. Uma experiência maravilhosa. Bom, acho que eu estou no céu daqui. Hoje em que ela presta é só emoção. Valeu, meu amor. E aproveitando nossa viagem pela Itália. Fomos visitar o ICMA, o famoso Salão de Milão. E lá pude falar com o seu presidente. Giovanni, para nós os brasileiros, a MV Agusta é mais do que uma motocicleta. Ela chega ao estado da arte. Eu queria saber a sua impressão a respeito disso. As motos MV Agusta são consideradas obras de arte por causa dos materiais empregados, pelo design e pela tecnologia. Por exemplo, este modelo que você está vendo é o mais avançado de sua categoria, graças ao sistema Full Drive by Wire, que se adequa a cada tipo de estrada e tocada. É muito cuidável em todas as pistas, em todos os modos, as estradas que se utilizam, com quatro marcas diversas e outro traction control. No Brasil, já algumas pessoas compraram essas motocicletas anteriormente, com o antigo gestor. Eu gostaria de saber qual a sua boa notícia para estes compradores. A boa notícia é que, com a cooperação entre a MV Agusta e a Itafra, os problemas que os nossos clientes brasileiros tiveram no passado com os antigos gestores, agora farão parte de um passado que serão ultrapassados. A MV Agusta chegou oficialmente ao Brasil e suas motos já estão sendo montadas em Manaus, com o mesmo padrão de qualidade da Itália. Parabéns a esta parceria da Afra-MV Agusta. O mercado brasileiro de motos agradece. O mercado brasileiro de motos agradece. O mercado brasileiro de motos agradece.